Sei que falam de mim Sei que zombam de mim Oh Deus Como eu sou infeliz Vivo à margem da vida Sem amparo ou guarida Oh, Deus, como eu sou infeliz Já tive amores, tive carinhos Já tive sonhos Hoje que sabores levaram minha alma Por caminhos tristórios Hoje sou folha morta Que a corrente transporta Oh, Deus, como eu sou infeliz Infeliz Eu queria um minuto apenas Pra mostrar minhas penas Oh, Deus, como eu sou infeliz Oh, Deus, como eu sou infeliz Já tive amores, tive carinhos Já tive sonhos Hoje que sabores levaram minha alma Por caminhos tristórios Hoje sou folha morta Que a corrente transporta Oh, Deus, como eu sou infeliz Infeliz Eu queria um minuto apenas Pra mostrar minhas penas Oh, Deus, como eu sou infeliz Oh, Deus, como eu sou infeliz Oh, Deus, como eu sou infeliz Oh, Deus, como eu sou infeliz